Tô levando a vida Me levando Tudo é viver Embalando amores Nas canções mais comovidas No meu carro eu posso ver Gente pelos bares Telefones, celulares Nuvem de fumaça Crianças brincam numa praça Isso mexe com as minhas emoções Avião, metrô, velocidade Essa cidade que não dorme Lá vão são no sentido do futuro Pra que tudo se transforme Imagens e palavras chegam via internet Eu sou mais um viajante, um sonhador Diante de um maravilhoso mundo novo Na tela de um computador Vou vivendo a vida Momento a momento Deixando meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas no fundo eu adoro Conversar com as flores Vou seguir em frente Mil faróis Máquinas quentes Com campinhos Quanto mais eu vejo Esse progresso A minha frente Mais eu tenho Deus Prédios aos milhares Gente, usinas nucleares Sondas no espaço Mas é a força de um abraço Que renova Essas minhas emoções Paro no sinal Beijo pessoas Sem abrigo Sem destino Onde estão os filhos Desses velhos E os pais Desses meninos São coisas que eu pergunto E a resposta é o silêncio Que me dá um grande medo Tristeza e dor Será que alguém vai perguntar Em poucos anos O que era o amor Estou vivendo a vida Estou vivendo a vida Momento a momento Deixando o meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas no fundo eu adoro Conversa com as flores Homem do meu tempo Homem do meu tempo Teste coisa Com as flores Obrigado.